Muito bom dia, capitão Carilho falando, sou piloto e comandante de aeronave aqui da base de aviação de Piracicaba. Estamos aqui hoje fazendo a terceira, retomando na verdade a terceira Olimpíadas Operacional, em que participam as 11 bases de todo o comando de aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aqui nesse momento a gente está fazendo um salvamento com corda, como os senhores podem observar logo ali atrás. Temos 36 tripulantes percorrendo 3 bases, uma base de estande de tiro, salvamento aquático no SESI e salvamento de cordas aqui na nossa própria base de Piracicaba. Cerca de 20 juízes participam também desse evento, em que acabam por analisar e avaliar, fazer avaliação dos tripulantes operacionais. Esse tipo de Olimpíadas, na verdade, ela vem para fomentar a capacitação técnica de cada um dos nossos integrantes, para que a gente possa retribuir à sociedade a melhor forma de atuação, com profissionalismo e qualidade no serviço. Nessa fase está sendo iniciada o exercício de fadiga física, onde os competidores fazem 10 polichinelos, 10 burpes, 10 abdominais e 10 flexões. Após esse exercício, eles vão acessar as bases onde estarão os armamentos desmontados. Nessa parte, os competidores vestem o equipamento de proteção individual, colete balístico, óculos e abafadores, e iniciam a montagem do armamento. Nessa primeira base, o armamento é a .40. Após iniciada a montagem, eles vão fazer o carregamento do armamento e efetuar 5 disparos nos alvos. Momento 5 que o computador já executou a montagem do armamento e inicia os 5 disparos no alvo.